Ai, como ela tá linda! Olha a Lupita, olha a sua mamãe! Vem cá, vem meu amor. Você ainda tá acordada, é? Ela não tirou o soninho da tarde? Não, senhora, mas não vai demorar. Ela tá ficando manhosinha, hein? Tô achando que você paparica muito ela, Juanita. Ela é tão linda quanto a mamãe dela. Mas não sei, ela não é tão parecida com a senhora. Eu acho que vai se parecer mais com ele que comigo. O pai da Lupita é bonito? Ui, ele é danado de bonito. É engraçado ver a senhora falando desse jeito. Ai, não liga pra mim não. Olha, eu vou indo porque eu não quero chegar tarde. Quero ficar bem ocupada no cassino pra não pensar. Tchau, minha bonequinha linda. Tira uma sonequinha, meu amor. Aqui, Juanita, com cuidado. Eu recomendo o de sempre. Não abre a porta pra ninguém, por favor. Tá bom. Juízo, hein? Juanita. Sabe, Lupita, sua mamãe ainda ama o seu papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.